I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be... Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa quinta-feira, dia 12 de outubro de 2023. Separei pra essa rodada 6 jogos e no final do vídeo vou tá deixando um bilhete pronto, tá? Lembrando que a gente tá em data FIFA e nessa quinta-feira a gente vai ter aí alguns jogos de seleções nessa lista que eu separei pra vocês, tá show galera? Antes de mais nada aí já deixa um like no vídeo que é muito importante, se inscreva no canal e comenta aí o que você tá achando dos palpites, dos bilhetes, tá? Seu comentário é muito importante pra eu tá tentando melhorar cada vez mais o canal Bet Green pra vocês. E pra maiores informações sobre o grupo VIP, só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número tá na descrição do vídeo, também vai aparecer aqui na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp vou tá passando todas as informações possíveis pra vocês, tá? Corre lá e me chama que eu vou responder o mais rápido possível. E vamos ao que interessa, galera. Os 6 jogos que eu separei, como eu falei, são jogos de seleções, né? A gente vai ter Eurocopa, qualificação e também a qualificação aqui da Copa do Mundo América do Sul. Primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, Eurocopa. A gente vai ter aqui Chipre contra Noruega. Esse jogo que acontece 3h45 da tarde, tá? Esse jogo aqui que é válido pelo Grupo A, onde a Noruega aqui tá com 7 pontos. Ainda tem chance, né, de se classificar pra Eurocopa. Só que pela frente aí tem Espanha e Escócia, que vai fazendo a campanha excepcional, né? 100% de aproveitamento pra Escócia. Então, assim, é um jogo muito importante aí a Noruega conseguir esses 3 pontos. Pra ainda ter esperança, né, de conseguir alguma coisa. Só que é bem difícil porque tem a Espanha aí, que também tá nessa briga, né? A princípio aqui, eu acredito que vai ser um jogo bom pra gols, né? Especialmente que Chipre é uma seleção que tem a defesa muito frágil, tá, galera? Então, a gente vai com a primeira opção com a dica mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção pra esse jogo, a gente pega mais de 2 gols e meio na partida. Placar pra esse jogo, vou arriscar 3x1 Noruega. Agora vamos pra mais um jogo. A gente vai ter aqui Croácia contra Turquia. Jogo 3h45 da tarde. Esse jogo aqui que é pelo Grupo D, onde tem a Croácia líder. Ainda não perdeu, né? Tem 10 pontos aqui com 3 vitórias e 1 empate e 1 derrota. E a Turquia, que já tem 5 jogos, né? Por sinal, tá aqui em segundo lugar com 10 pontos. Tá brigando aí também pra conseguir aí essa vaga pra Eurocopa, né? Então, assim, são duas equipes que possivelmente vão se classificar, né? Acredito aí que a Turquia tem uma seleção boa. E vai ser um confronto bem interessante entre essas duas seleções, né? Se a gente for puxar o confronto direto, tem o equilíbrio, né? 2 vitórias da Croácia, 1 vitória da Turquia e 2 empates, né? E, por incrível que pareça aí, eu não acredito assim que a Croácia seja tão favorita não, tá galera? Posso até estar falando besteira aqui, mas eu acredito que a Croácia não seja tão favorita assim não. Então, esse jogo aqui, na minha opinião, é mais interessante a gente focar no mercado de gols, né? A Croácia tem uma defesa muito sólida, a Turquia tem um ataque efetivo, mas acredito aí que vai ser jogo pra poucos gols. Então, a gente vai com a primeira opção com a dica, menos de 3 gols e meio na partida. Segunda opção pra esse jogo, galera, a gente pode estar pegando aqui Croácia com empate anula por segurança, tá? Acredito aí que Croácia com empate anula, talvez dá pra pegar como segunda opção, mas eu ficaria apenas aqui com menos de 3 gols e meio que é mais viável, tá? Placar pra esse jogo, eu vou estar riscando aqui 1x0 Croácia, talvez um 0x0. Agora vamos pra mais um jogo, agora a gente vai ter um jogão aqui na Eurocopa, né? Vamos ter aqui a Espanha contra a Escócia, jogo 3x45 da tarde, né? O jogo válido aqui pelo Grupo A, onde tem aí a Escócia, como a gente falou anteriormente aí, com 100% de aproveitamento, né? 5 jogos, 5 vitórias. Venceu o Chipre, venceu o Geórgia, venceu o Noruega, venceu a Espanha quando jogou em casa, né? A Escócia jogando em casa. E venceu o Chipre novamente jogando em casa. Então assim, tá 100% aí e a Espanha já sofreu com a única derrota aí que foi pra Escócia, né? Então, na minha opinião, galera, esse jogo aqui a gente pode estar pegando aqui o mercado de gols, que é bem interessante, e até mesmo ambos marcam, né? Acredito que bate o gol das duas equipes também. Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção a gente pega aqui o ambos marcam, que também é bem interessante. Pra cá pra esse jogo vou arriscar 2x1 Espanha. Talvez um empatezinho. Agora aqui vamos pros jogos aqui da Sul-Americana, né? Da Sul-Americana, da Copa do Mundo da América do Sul, né? A gente vai ter aqui a Colômbia contra o Uruguai, né? Um grande jogo entre duas seleções muito boas, né? Por sinal. O Uruguai aí com a seleção muito top. Colômbia já foi melhor, mas mesmo assim tem que... Não pode deixar aí de enaltecer a seleção, porque tem bons jogadores ali. E esse jogo que vai acontecer aí 5h30 da tarde, né? O jogo aí onde tem aqui a Colômbia, que tá aí com uma vitória e um empate até o momento. E é o Uruguai, uma vitória e uma derrota, né? Então assim, Colômbia com 4 pontos em terceiro lugar. Uruguai em quarto lugar aqui com 3 pontos, né? Perdeu aí pro Equador. Venceu o Chile. Aí aqui a Colômbia empatou com o Chile em 0x0. E venceu a Venezuela por 1x0, né? Então assim, na minha opinião, esse jogo aqui tá muito bom pra gols, tá galera? Acredito que a gente vai assistir dois gols ou mais. E o ambos marcam também, é interessante aqui, tá? Então a gente vai com a primeira opção com a dica. Mais de um gol e meio na partida. Segunda opção pra esse jogo, a gente pega aqui o ambos marcam, que também é bem interessante. Pra cá pra esse jogo, vou arriscar 2x1 o Uruguai. Agora vamos pra mais um jogo aqui da Copa do Mundo e qualificação da América do Sul. Vamos ter aqui a Argentina contra a Paraguai. Jogo 8 horas da noite. Acredito no favoritinho total aí da seleção argentina pra vencer, né? Na minha opinião é uma seleção que vai brigar aí com o Brasil pra ficar em primeiro lugar nesse grupo aqui, né? Um grupo único, né? Acredito aí que vai brigar aí pra ficar na liderança aí no final. E acredito aí numa vitória tranquila da Argentina contra a Paraguai, né? Paraguai que ainda não venceu, né? Um empate e uma derrota. Perdeu pra Venezuela e empatou com o Peru em 0x0. E a Argentina que venceu seus dois jogos, né? Venceu a Bolívia e venceu o Equador. E com isso aqui, galera, não tem muito o que dizer, né? Vamos com a vitória da Argentina aqui como primeira opção. Grande chance aí da Argentina conquistar esses três pontos. E a segunda opção, a gente pode estar pegando aqui mais de meio gol no primeiro tempo, que também é bem provável de acontecer. Pra cá pra esse jogo, vou arriscar 3x0 a Argentina. Agora vamos pra mais um jogo, nosso último jogo da lista, né? Mais um jogo da Copa do Mundo e qualificação América do Sul. Vamos ter Brasil contra Venezuela. Jogo 9 e meia da noite. Jogo que, na minha opinião, é um Brasil grande favorito pra vencer até mesmo no primeiro tempo, né? Seleção do Brasil, querendo ou não, é uma seleção boa. Venezuela conseguiu vencer Paraguai, mas Paraguai cá entre nós tá bem fraca, né? Dos últimos anos aí, Paraguai não tem conseguido aí manter um bom aproveitamento aí pra brigar por alguma coisa, né? Conseguiu aí, no caso, a Venezuela venceu Paraguai e perdeu pra Colômbia 1x0, né? Então uma vitória e uma derrota, mas nesse jogo aqui, na minha opinião, Brasil grande favorito pra vencer logo no primeiro tempo, né? Tá pagando uma odd muito baixa de 1x10, então no primeiro tempo aí com certeza vai tá pagando aí 1x35, 1x40, dependendo da banca. E na minha opinião vale a pena, tá? Acredito que o Brasil aí vai resolver o problema mais rápido possível. Então a gente vai com a primeira opção com a dica Brasil vence o primeiro tempo. Segunda opção pra esse jogo a gente pega mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que vai ser goleado esse jogo. Pra cá pra esse jogo eu vou tá arriscando 3x0 casa, talvez um 4x0 pro Brasil, tá? 3x0 ou um 4x0 Brasil. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui pra essa quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam aproveitar bastante aí esses jogos. E lembrando que como é data FIFA, tenta dar uma segurada na mão aí, tá? Se for fazer qualquer tipo de entrada, tenta ir com um valor menor, porque a gente sabe aí que jogos de seleções é complicado, tá? Muita zebra acontece, jogos bem aleatórios. Então tenta diminuir um pouco a stake, né? O valor que você utiliza pra fazer as entradas, pra não tá prejudicando. Lembrando que semana que vem a gente já tem a programação normal aí dos jogos aí da Europa, jogos do Brasil. No caso, os campeonatos, né? Os campeonatos aí do Brasil, os campeonatos da Europa. E a gente não pode tá aí torrando dinheiro aí com esses jogos de seleções aí, que é complicado, tá show? Agora eu vou tá deixando pra vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada, que é isso daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro e único bilhete pra rodada, a gente vai com aqui 3 jogos, né? Uma tripla. A gente pegou aqui o primeiro jogo, Eurocopa, né? Qualificação. Espanha contra Escócia, pegamos aqui mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Copa do Mundo, qualificação aí da América do Sul, Argentina contra Paraguai. Botamos vitória simples da Argentina. E o jogo entre Brasil e Venezuela, a gente pegou aqui mais de meio gol no primeiro tempo por segurança, tá? Quem quiser pode tá pegando também Brasil pra vencer o primeiro tempo. Eu coloquei mercado de gols aqui, que é mais seguro, né? Vai que termina empatado aí o primeiro tempo em 1x1, sei lá, né? O Venezuela, surpreende, vence por 1x0 no primeiro tempo, mas o mais de meio gol aqui é bem mais seguro, tá? Mas o Brasil pra vencer o primeiro tempo também é bem interessante, tá? Mas a princípio eu peguei esse mercadinho de gol aqui no primeiro tempo. Nosso bilhete aqui gerou um mod final de 1.86. A gente simulou com 100 reais pra ter um retorno potencial de 186,72 reais. Esse bilhete, acredito que tem 70% a 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade pra essa quinta-feira. Enfim, galera, finalizamos mais um vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que seu comentário é muito importante. Quem puder também ajuda aí compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp, Telegram, tá? Convido o pessoal a conhecer o canal BetGreen que vocês vão me ajudar demais, tá? Show, galera? Então um forte abraço a todos vocês. Um ótimo lucro aí nessa quinta-feira. E conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui! Fui!